Uma liderança global e de renome em desenvolvimento e fabricação de cabos flexíveis, controles e sistemas, unindo o trabalho artesanal italiano a uma tecnologia de ponta, uma qualidade original e uma gama completa de produtos no setor agrícola, máquinas de terraplanagem, veículos utilitários e no ramo automotivo prêmio Cofre do Brasil, melhorando desde 1964.